É muito jovem ainda, mas não adivina que tenha uma excelente carreira, porque desde o primeiro pessoal aprende música, depois trabalhou com o meu marido com os cores da Udengian, ele esteve no Sétimo do Céu, no Xanabu, esses grupos que apareceram e tive a oportunidade também de conhecer com o representante da Old Dizem nos estúdios da Matinha, onde eu fui diretor. É um jovem que leva muito a sério a sua carreira, trabalhou durante alguns anos como cantor residente das manhãs da SIC, é com muita experiência, mas não é daqueles que a gente dê aos polímpios nos programas de televisão, que têm uma carreira muito digna e fazem um trabalho muito bom. Estejam atentos às letras que se vão seguir. Té-lo de mirada! É aquele sorriso que me faz sonhar, onde eu vou ligar para recordar o momento em que estás aqui comigo. Quando eu e tu estamos, quando tu e eu sentimos, quando nós somos apenas um, só um, só um, só um, quando eu e tu somos, quando tu e eu queremos, quando nós somos só tu e eu. É a minha vontade de chegar, onde eu vou deitando para viver assim, o desejo de estar aqui contigo. É a tua saudade que me faz sonhar, o meu belo momento que deixas no ar, o momento em que estás aqui comigo. Quando eu e tu estamos, quando tu e eu sentimos, Quando nós somos apenas um só Quando eu e tu fizemos Quando tu e eu queremos Quando nós somos só tu e eu O desejo de estar aqui contigo O DEMO por está aqui contigo Você se fala lá Quanto meu dito Nós somos só tu e eu Queremos quando nós somos só tu e eu Quando eu e tu estamos Quando tu e eu servimos Quando nós somos apenas tu e só Quando eu e tu Queremos quando tu e eu Queremos quando estamos só tu e eu E aí Ai não te faz ou assim Não é isso nunca Ai não te faz ou assim O sonho em voltar Ainda te espero Mais um segredo Mas guardo em mim Dou-lhe o desejo Ainda te vejo aqui Mesmo à minha frente Ainda não sei viver Como quem não sente Ainda acredito Naquele beijo A joar noite Dou-lhe o desejo Se um dia eu te encontrar Nada peço Se um dia o sonho acabar Nada irá afundar A mim Eu sei que tu dirás Para sempre voltarás E quando eu acordar Tu estarás aqui Sei que tu estás em mim Mesmo tão longe assim E quando eu acordar Tu estarás aqui Ainda te vejo aqui Sempre ao meu lado Ainda te vejo O quarto do sonho acudado Ainda te espero Mais um momento Mas guardo em mim Acalmei o tempo Se um dia o tempo Se um dia o mundo acabar Nada irá mudar Nada irá mudar E quando eu acordar Tu estarás aqui Sei que tu estás em mim Mesmo tão longe assim E quando eu acordar Tu estarás aqui Tu estarás aqui Sei que tu estarás aqui Sei que tu estás em mim Mesmo tão longe assim E quando eu acordar Tu estarás aqui Tu estarás aqui Aplausos